A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cada recanto é um convite ao repouso. Fontes e nascentes transmitem o saudável sossego das termas. Neste envólucro de calma, respira-se a pureza do ar. Percorrem-se estradas atravessadas pela Copa dos Freixos. O suave marulhar das águas estende-se ao longo das areias finas das praias fluviais. Recuperam-se os montes numa harmonia de equilíbrios, respeitando a traça antiga, aliando a atmosfera da vida rural e da faina agrícola. Uma oferta hoteleira diversificada, construída no recato das horas que se saboreiam sem pressa. Nenhuma pressa. Vilas que se descobrem caminhando por ruelas estreitas, que se quebram em cotovelos, becos e travessas. Durante anos e anos, uma calma vinda do fundo dos séculos, foi cristalizando vestígios de outras civilizações. Sobre os campos ficaram antas, dolmens e meniras. O norte-alentejano desenterra do ventre impressões digitais que a história gravou. Dos vestígios paleolíticos, às sepulturas e santuários megalíticos. Entre cada lugar e o visitante, há sempre o passado. Por todo o lado, há sítios arqueológicos. Por toda a parte, há fortalezas sobranceiras e vales cortados a prumo. Estratégicos postos militares que durante séculos defenderam a linha da fronteira do sobressalto das guerras. Museus que guardam obras de valor incalculável. Mostras do gênio e do talento de artistas que a região viu nascer. Joias singulares de um valor que o tempo não apaga. Sobre o tempo não apaga. Se inscreva her ноч faulte e também não apaga. A história postura não apaga. Igrejas góticas e românicas, inspirações árabes, casadas com a exuberância do barroco, verdadeiros monumentos erguidos em nome da fé de um povo. O Norte Alentejano é o lugar de memória viva de diversões reais. No dorso e salvagem das cotadas vagueia o cavalo lusitano. Quis é o rei D. João V que aqui se viesse a apurar o sangue à raça. Aqui ergueu a cordelaria militar e fez crescer num galope manso a linhagem do altar real. Os séculos têm destilado a arte de pãe cavalgar nas herdades do Norte Alentejano. Eterno bastião da real arte da falcoaria, este céu alentejano é o cenário de voos imponentes que se desprendem da mão humana. Magnífica aliança entre o homem e a liberdade da natureza em estado puro. Seguir a rota de Alentejano é sempre um convite à descoberta. Pormenores da natureza que representam múltiplas possibilidades de diversão, desporto e vida ao ar livre. Tardes lânguidas, sobre o tapete verde dos campos de golfe, amei o caminho de terras de Portugal e Espanha. Pegar em remos e descer os rios de canoa. Aproveitar os ventos e deslizar sobre as albufeiras. Rasgar as barragens de águas caldas. Entregar-se ao vagar da pesca. Porque de paciência é feito o Norte Alentejano. Aqui, onde os ofícios passam de geração em geração, as mulheres continuam a abrir no linho caprichosos desenhos. Este é o berço das tapeçarias. Um império construído a partir das rocas, dos fuzos e dos tiares. Aqui se desdobram exemplos sublimes da delicada arte de juntar fios coloridos. Aqui, os homens arrancam formas ao parro. Põem rodas de oleiro em perpétuo movimento. E moldam loiça que resiste ao fogo. Cântaros que refrescam a água. Peças de barro que depois outras mãos ágeis hão de decorar com incrustações de pequenas pedrinhas brancas. Como quem brinca. Como quem desenha flores de picotado. Não conheço o Norte Alentejano. Quem não lhe tomar os sabores. Dos enchidos aos queijos, das sopas de alho ao gaspacho e ao célebre ensopado borrego, a imaginação é um convite ao serviço dos paladás mais exigentes. Dos conventos ficou a herança de freiras e novices a adocicar a planície. Papos de anjo, barrigas de freira, tocinho do céu, pecados de açúcar a tentar a gula dos visitantes. A riqueza das castas alentejanas lavra a planície e atravessa a memória do seu povo. Sob um sol austero, sob um chão áspero, os homens daqui criaram um dos melhores vinhos do Mediterrâneo. É o alentejo garrido das ruas de broadas com grinaldas de mil flores. Enfeitado a papel pela imaginação coletiva daqueles que o habitam. É o povo em cantais de festa. Aqui, há tempo para o tempo. Aqui repousa a sábia certeza de uma experiência ancestral, a convicção de que toda a pressa se faz devagar, de que os horizontes são sempre mais velozes que os passos dos homens. Gente que sabe que não é preciso correr quando um golpe de vista tudo abraça, planície e serra, rios e searas. Este é o destino eleito para quem busca novos paraísos. Um lugar onde a natureza se combina com recursos turísticos harmoniosos. Aqui, onde a terra ainda cheira a terra, o espaço continua a oferecer-se generoso. Venha procurar o seu lugar entre nós. O paraíso que julgava perdido está aqui, à sua espera. Onde o tempo é tempo.